Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Casuisa Reis, youtuber, aponta adultério, novo romance e filha fora do casamento. O casal anunciou o fim do relacionamento em maio de 2021 e desde então muitas insinuações sobre a separação surgiram. O youtuber Paulo Souza do canal No Entanto, aqui do Youtube, trouxe informações reveladoras e polêmicas sobre a separação da bispa Isa Reis com o bispo Geode Batista. O casal anunciou o fim do relacionamento em maio de 2021 e desde então muitas insinuações sobre o motivo do término tem circulado na internet. Uma das teorias que surgiram foi de que uma moça teria sido pivô da separação dos bispos. Logo depois, as informações de que a filha caçula do casal seria fruto de uma relação extraconjugal de Isa Reis começaram a circular na internet. Paulo Souza teve acesso a áudios comprometedores entre Isa Reis e o Geode Batista, que revelam o verdadeiro motivo da separação do casal. As gravações mostram nitidamente em uma discussão, onde é exposto que Geode fez três exames de DNA que comprovaram que ele não é mesmo o pai da filha caçula da bispa Isa Reis. Eu desconfiava que tinha alguma coisa errada porque o vídeo que eu fiz a respeito desse caso quando houve a separação foi derrubado judicialmente daqui do YouTube. Esperaram que se a bispa que deveria ser o maior exemplo de santidade cai numa situação dessas. Shalom galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau!